A partir de agora a gente conversa aqui em conjuntura com o Rafael Tenório, ele que é presidente do CSA, que colocou o CSA agora na Série A do Campeonato Brasileiro e também é suplente de senador. Presidente, bem-vindo aqui, meus parabéns antecipadamente pela mais uma vitória, foram três anos de ascensão, Série B, Série C, Série B e agora Série A. Queria que falasse inicialmente, Rafael, sobre os eventos do final de semana. Na sexta-feira passada o CSA promoveu um grande evento aqui no Centro de Comissões de Maceió e no sábado houve a apresentação de um novo padrão de camisa para o clube usar já na temporada do ano que vem. Como é que foram esses eventos? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Nós trouxemos, fizemos um evento bastante significativo, um simpósio, onde nós trouxemos o doutor Paulo Castilho, que é o responsável do Ministério Público lá contra a violência nos estados de São Paulo. Trouxemos também um major da Rota, que é especialista em combate à violência nos estádios de São Paulo, outros palestrantes, reunimos os líderes das torcidas do CRB e do CSA, juntamente com todas as autoridades aqui de Maceió. Estou fazendo o desembargador, representando o poder judiciário, a doutora Sandra, o Ministério Público, o Juizado do Futebol, a Polícia Militar, então todos os órgãos que coordenam os jogos de futebol. E com isso, Flávio, nós queremos passar para a torcida a não violência nos estados. Então foram citados vários exemplos lá de São Paulo e vamos continuar com esse trabalho para que realmente a torcida do CSA e do CRB sirva de exemplo para o Brasil que é possível fazer futebol a torcida unida sem precisar de violência. E em relação à nossa camisa oficial, nós lançamos no sábado à noite, um evento muito bonito lá no restaurante do Pontal da Barra, lançamos a camisa número 1, é a camisa que provavelmente nós vamos iniciar a temporada com ela. Outra vez também, semana passada, me parece que na quinta-feira, foi quando o governador Renan Filho recebeu todo o grupo do CSA, esse grupo vitorioso que teve acesso à CNA e se comprometeu, inclusive, a promover melhorias no estádio do Repelé. Já é mais um avanço quanto a isso, não é isso? Exatamente. Estivemos lá no Palácio, o governador nos recebeu, juntamente com a comissão técnica e alguns jogadores e ele assinou um termo nomeando uma comissão onde vai pontuar todas as carências do estádio do Rei Pelé, porque está mudando de patamar, então vão vir grandes, maiores clubes de futebol brasileiro e o Rei Pelé, nós sabemos que ele precisa de uma roupagem nova, fazer novos vestiários, sala de imprensa, camarotes para receber, porque uma comissão, melhor dizendo, uma comitiva do Flamengo é 30, 40 pessoas, então nós temos que ter o mínimo que ofertar para eles, já que nós vamos jogar em grandes arenas e temos que devolver essa qualidade de bem-estar para eles aqui. Rafael, até poucos anos atrás, o CCA era conhecido até jocosamente pelos adversários como um time fora de série, não participava de nenhuma competição, nenhum campeonato brasileiro, né? E depois conseguiu chegar à série D, passou para a série C, passou para a série B e agora para a série A, tudo na sequência, a cada ano uma ascensão. Qual o segredo desse sucesso, Rafael? Olha, Flávio, a primeira coisa que nós fizemos dentro do CCA foi profissionalizá-lo, porque eu sempre dizia que o CCA era uma instituição que permanecia na informalidade e na ilegalidade, né? O CCA não tinha uma conta bancária, havia 30 anos, né? O CCA não recolhia os seus encargos sociais dos seus funcionários, dos jogadores, enfim. O CCA, ele sempre foi administrado, com todo respeito por quem lá passou, mas sempre foi administrado de uma forma muito irresponsável, né? Porque se a instituição tem o CNPJ, essa instituição, ela tem um balanço, ela tem receitas, ela tem despesas, ela tem um passivo, ela tem um ativo. Então, ela tem que ser tratada como uma empresa e não você contrair dívida e largar tudo, não recolher os encargos. O CCA era tido como um caloteiro, né? Não tinha crédito nenhum, encanto nenhum. Tanto é que nós herdamos aí um passivo miserável, mas nós estamos aos poucos quitando esse passivo. Eu fiz todo um levantamento, Flávio, tudo da instituição Centro Esportivo Alagoano. Eu levantei todo o passivo trabalhista, previdenciário, tributário, fiscal, cível e nós já estamos eliminando. O grande sucesso do CCA, ele não está só acontecendo dentro de campo, está acontecendo fora de campo. Porque dentro do nosso planejamento, nós queremos, até o dia 30 de agosto de 2019, nós vamos quitar 100% do passivo trabalhista do clube, né? Já liquidamos, entramos no Profute, fizemos um parcelamento do FGTS também. Quer dizer, nós não temos um real de encargos atrasados na nossa gestão. Então, o segredo é esse, é profissionalizar. Bem, o CCA, quando chegou à Série B, o sentimento, inclusive da torcida, era de que a preocupação era se manter na Série B. De repente, o CCA foi se mantendo nas primeiras posições, foi, foi, foi e chegou à Série A. Qual foi o momento exato em que vocês, a diretoria, sentiram que dava para ter esse acesso? Veja bem, Flávio, quando eu fiz o planejamento estratégico, quando eu assumi o CCA em julho de 2015, nós passamos os sete meses sem calendário e só pagando despesa do clube, só pagando conta do clube, né? Porque energia cortada, não tinha uma bola para treinar, aquela coisa toda. Então, eu fiz um planejamento estratégico para o clube para cinco anos, que geralmente é o que nós fazemos para uma empresa, como você quer se ver daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então, todo esse planejamento estratégico, ele identifica exatamente isso aí. Quando nós fizemos para 2016, que foi o início da nossa, vamos dizer assim, da nossa gestão para o futebol, qual era o primeiro objetivo? Era ser vice-campeão alagoano, porque nós sabíamos que nós não tínhamos condições de disputar de igual com o CRB, já que o CRB vinha de uma série já, muitos anos da Série B, financeiramente já bem estruturado, o CCA devendo. Então, dentro, o nosso objetivo era ser vice-campeão alagoano e fomos vice-campeão. Então, nós fomos para a Série D. A D era a gente se classificar entre os quatro, né? E tudo foi obedecido criteriosamente naquele planejamento. Então, contratamos um profissional que conhecia a competição, que já tinha inclusive tido campeão brasileiro da D, foi o Oliveira Canidé, com isso aí nós chegamos à final. E nós só abdicamos do título porque nós liberamos três jogadores, os melhores jogadores nossos, que nós liberamos. O Cleiton, que foi para o Paissandu, o Geron Klebe, que foi para Portugal, o Max, o Douglas, que foi para o Ceará. Então, nós abdicamos desses jogadores, né? Para eles seguirem, já que o CCA encerrava o calendário. Então, fomos para a D, vice-campeão brasileiro. Aí, continuamos no nosso planejamento. 2017, de novo, disputar o título e participar da Série C. Fomos vice-campeão de novo, 2017, porque o CRB tinha mais força, economicamente mais estruturado, como eu falei. Aí, fomos para a Série C. E na Série C, apenas dois jogos, nós ficamos fora do dia 4. E depois levamos, conseguimos conquistar o título de campeão brasileiro na Série C. Aí, todas as previsões que eu tenho guardada, era que o CCA lutaria para permanecer na Série C. Somos campeões. Vem o 2018. Qual era, aí sim, o objetivo, conquistar o título de campeão alagoano, porque a gente precisava dar uma resposta para a nossa torcida, que tinha sido recém-campeão brasileiro. Fomos e ganhamos o título do CRB. Depois de 10 anos, quebramos aquela sequência que o CRB já estava comemorando o tetracampeonato. E fomos para a Série B. Eu tenho uma revista placar, onde ela dizia que o CCA lutaria para não ser rebaixado. E eu ficava rindo com eles lá. E eu dizia, por engano deles, por engano. Então, quando começamos a Série B, nós traçamos três objetivos, três metas para o CCA. A primeira meta era atingir os 45 pontos até a 30ª rodada. A segunda era a gente, primeiro, a permanência, o acesso e o título. E nós conseguimos os 46 pontos na 26ª rodada. Se nós não tivéssemos, Flávio, perdido aqueles quatro jogadores que foi a espia dorsal da gente, a gente tinha brigado pelo título, pau a pau com Fortaleza. Então, quando nós chegamos aos 45 pontos, falei, agora dá para a gente brigar, folgado, para conquistar o acesso. A gente que acompanha o futebol, mesmo de fora, mesmo de estar participando no dia a dia dos clubes, a gente sente que o CCA tem adotado, na sua gestão, critérios bastante rigorosos com relação a contratações. Na verdade, quais são esses critérios, presidente? Nós fizemos o seguinte, para a instituição Centro Esportivo Alagoano, nós aplicamos o processo de gestão empresarial. Curte benefício, aprender a fazer mais com menos e o ganha-ganha, dividir. Você me traz e eu devolvo para você. Por isso que essa é uma forma de premiação que nós aplicamos para todo o elenco de futebol. Às vezes, a gente paga um salário relativamente baixo, mas, em contrapartida, eu dou um mecanismo para que ele ganhe premiações boas que compensam o salário dele. Então, é esse processo que a gente chama de ganha-ganha. Você me traz, ganha alguma coisa, muda de fase. Eu recebo esse dinheiro e desse dinheiro tem um percentual para o jogador de tua comissão técnica. Em relação à equipe de futebol, nós aplicamos gestão compartilhada, onde sou eu, como presidente, presidente Raimundo Tavares, como responsável pelo futebol, juntamente com o Fabiano Mello e a comissão técnica. Então, na hora de contratar um jogador, a gente analisa esse atleta, o comportamento dele, a gente analisa as condições físicas dele. Aí, junta-se o departamento médico, o departamento de futebol, com o analista de desempenho, com a comissão, toda a comissão técnica e eu. Então, eu falo, ó, a gente pode ir até X de salário com esse atleta aí. Aí, o departamento médico faz uma avaliação, ok, ok. Se você olhar, Flávio, o CSA, você pode observar, em 2017, nós jogamos 26 jogos pela Série C. Nós tivemos um único jogador expulso na semifinal contra o São Bento. Disciplina com eficiência. Na Série B, nós jogamos 38 jogos. Apenas um atleta nosso, que foi o Xandão, foi expulso na 20ª rodada e depois foi expulso na 36ª, 37ª rodada. 37ª. Então, isso é o que a gente aplica muito. Disciplina com eficiência. Então, esses são os, eu diria, um dos pilares do sucesso. É exatamente isso, comprometimento com responsabilidade. Rafael, eu já ouvi de muitos dirigentes, ex-dirigentes, dirigentes atuais, conselheiros, de que ao CRB não interessa, segundo eles, chegar à Série A, porque o CRB, o Clube Alagoano, não tem nenhum Clube Alagoano que tem estrutura para se manter na Série A. O CCA chegou à Série A, certo? O que o pessoal do CRB usa como exemplo é o América de Natal, que passou um ano na Série A e entrou numa crise sem precedente e hoje está sem série. Não está nem na Série D mais, que é a Série D, você sabe, que tem que disputar para poder chegar lá. E aí, como é que vai ser o CCA nesse ano que vem, né? Um ano de muita bonança, principalmente do ponto de vista financeiro. O CCA está preparado para administrar o recurso, que serão muitos, que vem nesse ano de 2019? Então, Flávio, eu gosto... Às vezes eu fico até rindo quando alguém chega capaz de dizer uma coisa dessa, né? Que não quero subir porque eu não tenho estrutura, né? Não, é verdade, eu já ouvi de vários. É, eu até estranho porque eu acho que isso... Honestamente, é falta de autoestima, de acreditar que é possível, né? Você disputava a competição sem ter pretensão de subir ou não? Não tem, eu gosto muito de analogia e eu digo as coisas e brinco e acontece. E quando nós chegamos na Série B, o que se dizia era que nós iríamos... Os seis pontos já eram do Série B, que nós íamos cair e eu falei, ó, a B para mim é uma passagem. É uma passagem, eu não posso chegar na A se não passar pela B. Ele dizia, ah, o CCA não vai ficar na B. Eu digo, não vai mesmo, nós não vamos ficar, não vamos subir, né? Então, em relação a isso aí, eu sonho alto. Eu sempre digo, sonhar não paga para sonhar. Eu sonho alto. Eu não vou ter como exemplo o América de Natal, eu não vou querer o Santa Cruz como exemplo. Eu vou me inspirar, eu vou seguir o exemplo de quem deu certo. E eu posso lhe assegurar que, olhando dentro dos seus olhos, não vai dar errado no CCA. Nós não subimos para nós descer. Nós subimos e nós vamos permanecer. Porque quando você olha uma chapecoense que deu tudo certo, certo? Quando você olha o CCA que está dando certo, por quê? Porque nós não nos encantamos com recursos, com muitos recursos. Eu sou acostumado a administrar, é a minha especialização, minha especialidade, melhor dizendo, em gestão financeira. Então, para mim, tanto faz ver 50 milhões como 5 mil reais. Para mim, eu sei administrar do mesmo jeito, dependendo da necessidade. Então, o CCA não vai fazer loucura. Nós vamos contratar medalhões para isso, para aquilo. Não, nós vamos contratar sempre operários da mesma forma que deu. É que parando muito próximo dos salários, Flávio, porque isso dentro da equipe de futebol é muito desgastante. Você pega um jogador e ganha 100 mil reais, o outro ganha 10. Quando você vai para a cura de benefício... Para administrar é complicado, né? É, porque tem, cara... Às vezes você tem um jogador de 10, está dando um resultado melhor do que um de 100. Então, o CCA tem errado pouco. O que eu posso assegurar é... Isso não vai acontecer com o CCA, dele ser um América ou um Santa Cruz. Não, porque talvez esse pessoal não esteja acostumado a administrar grandes recursos, né? Por isso que eu digo aqui e lá, o processo de aprender a fazer mais com menos. Agora nós temos mais, mas vamos continuar aprendendo a fazer sempre com menos. Há algum plano para as categorias de base, Rafael? Esse ano, você vai acompanhar que no Campeonato Alagoano, nós já vamos entrar no nosso time com 5 jogadores da base. Já que foram profissionalizados e que já estão treinando e alguns deles já foram escalados, já acompanharam a delegação na Série B. E esses 5 atletas serão utilizados de imediato. Para você ter uma ideia, nós vamos formar aí uma equipe com 25, 26 jogadores e com 5 da base. E esses 5 da base, eles vão completar com mais outros jogadores para disputar o Alagoano. E nós vamos com o nosso time, vamos dizer assim, o chamado time principal, mais forte. Aí se for uma final com o Série B, aí nós vamos entrar com essa equipe e vamos para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, com uma equipe forte. Para que a gente possa conquistar bons resultados e passar de fase o que puder na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Bom, um outro fato marcante para você, em termos pessoais, este ano, foi a indicação para ser o primeiro suplente na chapa do senador, senador eleito, que foi reeleito, senador Renan Calheiros. E aí, significa um primeiro passo para ingressar na atividade política? Não, Flávio. Realmente, eu não tenho tempo para a política. Eu acho que a política, ela exige muito tempo seu e eu me dou demais. Eu já tenho muitas coisas a fazer, e agora com o CSA, eu participei de um projeto político com o senador Renan Calheiros, do qual eu tenho uma amizade de mais de três décadas. E, naquele momento, foi feito o convite e eu achei que era interessante para que realmente pudéssemos se caminhar junto. Mas o senador é ele, o eleito é ele, ele tem que dar o mandato dele. Se porventura aparecer uma necessidade, alguma coisa que a gente possa ajudar, vamos lá. Não passei a mais nada de querer fazer carreira política, não. É, mas há quem fala que 2020 vem aí, né? Você poderia ser até candidato a prefeito do Maceió. A gente pode, né? A gente nunca sabe, né, Flávio? O dia de amanhã, de repente, eu aceitei ser presidente do CSA, não tinha a menor pretensão, mas, de repente, os apelos dos amigos, a gente, na realidade, a gente, de uma forma direta ou indireta, você participa da política, né? Assim, como a gente é empresário, somos empresários há quase 40 anos aqui no estado e fora, trazer um pouco da experiência nossa, de gestão, para dentro da política, dentro da gestão pública. É interessante, eu acho que o Brasil precisa dar esse choque, né? Juntar aí a experiência empresarial com a política, para que realmente a gente consiga dar uma melhorada no nosso país. Pois é, muito obrigado pela participação aqui na Chá de Sandro e Conjuntura. Parabéns, mais uma vez, pela ascensão do CSA, a CLA e sucesso que o CSA permaneça bastante tempo por lá. Eu agradeço e dizer para você o seguinte, que o objetivo em 2019 vai ser a permanência na Série A e, se abrir uma brechinha, ficar ali na Sul-Americana. Aí está certo. Ok, nós muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar. Música Legenda Adriana Zanotto